Sônia, a gente vai trazer agora a história completa de um assunto que eu acabei adiantando em primeira mão aqui no Instagram, no final de semana, que é uma confusãozinha envolvendo o ator Paulo Betti, o Milton Gonçalves, o Jorge Coutinho e o Cosme dos Santos. Sônia, isso tá entrando agora, é uma discussão jurídica que pode resultar num assunto mais complicado. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. O Milton Gonçalves, o Jorge Coutinho e o Cosme dos Santos, eles fizeram uma interpelação judicial em cima do Paulo Betti. O que é uma interpelação judicial, Sônia? É quando você quer reclamar na justiça sobre uma pessoa, mas você quer ir diretamente à justiça, você quer agilizar o caso, dispensando aquele processo tradicional, que é abrir um boletim de ocorrência, abrir um inquérito, esperar 30 dias, remeter pro Ministério Público. Esse caso de interpelação, ele é mais comum quando as pessoas já têm uma idade mais avançada ou quando estão demandando uma resposta mais rápida sobre o ocorrido. E que ocorrido foi esse? Eu tive ciência que tinha um apontamento na justiça falando que esses três atores estão apontando que o Paulo Betti teria cometido uma suposta injúria racial, teria se expressado num grupo, no WhatsApp, num grupo de atores chamado Profissão Artista, e que as expressões que ele usou nesse grupo poderiam configurar uma injúria racial. Então deram o print nessa mensagem, os três atores printaram essa mensagem do WhatsApp e encaminharam pra justiça pra que o Paulo Betti possa se explicar diretamente pro juiz sobre o que ele quis dizer com isso e se o juiz aí vai avaliar se vai proceder com a denúncia em âmbito penal ou não, Sônia. O que foi isso? Vamos explicar o contexto disso. Eu conversei no sábado à noite com um advogado dos três atores, o Clóvis Manzoli, e ele me explicou o seguinte, que agora vai entrar numa disputa de chapa o sindicato dos atores, e que o Paulo Betti está numa chapa que quer concorrer à diretoria. E a chapa contrária com quem ele está brigando, que é a chapa da situação, já tem como presidente o Coutinho, o Jorge Coutinho, e o Milton Gonçalves como diretor-geral. E numa discussão no WhatsApp sobre as eleições sindicais, o Paulo Betti postou a seguinte frase, a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo com uma forte representação negra, com o Jorge Coutinho, o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, e isso complica bastante a luta, pode confundir as coisas. Essa declaração, Sônia, de acordo com o advogado dos três atores, é uma declaração ambígua, e nas palavras ali como eles remeteram para o juiz, uma declaração dúbia quanto à raça e à cor dos atores, e que os três atores teriam se sentido ofendidos ali em suas honras, principalmente no trecho que ele diz, os negros com forte representação, e isso complica a luta. Então, o que esse advogado me explicou pelo telefone, Sônia? Que o Milton e o Jorge e o Cosme acharam que essa frase colocaria a classe artística dividida entre negros e brancos, quanto, na verdade, a classe tem que ser uma só, que é uma classe de artistas. Então, o juiz, Sônia, vai fazer três perguntas para o Paulo Betti, deu 15 dias agora, para o Paulo Betti apresentar essa explicação na 33ª vara criminal aqui do Rio de Janeiro. Que três perguntinhas são essas? A primeira, que complicador seria esse por eles terem uma forte representação negra no sindicato? Segundo, essa forte representação negra poderia confundir o quê? E que coisas seriam essas? E a terceira questão é, que luta seria essas que o fato dos três atores negros terem uma representação negra se complicaria? Então, o Paulo Betti tem 15 dias para responder isso. A gente fez um contato com o Paulo, ele optou por não responder nossas mensagens, mas o advogado dos três atores falou que agora o Ministério Público vai avaliar essa resposta do Paulo Betti, dessas três perguntinhas. Se for o caso, entender que não teve nada de mais, os próprios três atores podem perdoá-lo, dar uma desculpa para eles e mandar arquivar, ou então achar que a explicação não foi convincente e pedir para proceder com uma denúncia penal, que seria um eventual crime de injúria qualificado pelo uso de elemento racial, Sônia. Então, vamos aguardar aí agora a defesa do Paulo Betti para ver como isso vai se desenrolar.